Quero agradecer a toda a população de Alto Garças que acolheu nós da Casa de Cia com muito amor e muito carinho. Então eu quero agradecer imensamente a todos os nossos clientes, a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que já trabalharam conosco durante esses dois anos que a gente está em Alto Garças. Então é de gratidão mesmo, o nosso sentimento hoje é de gratidão, de todo esse reconhecimento que a gente teve aqui da população de Alto Garças. É importante a gente mencionar que a Casa de Cia está presente não apenas aqui no nosso município. Com certeza, também é presente em Santa Rita do Araguaia, em Alto Taquari e aqui em Alto Garças também. Então quem precisar, a gente está aí à disposição para atender vocês nesses três locais, com muita alegria.